No módulo, comece por ativar o modo de edição. De seguida, clique em adicionar uma atividade ao recurso e escolha a opção conteúdo interativo. Clique em adicionar. Neste vídeo, vamos aprender a trabalhar com uma atividade que se chama Image Sequencing. Clique sobre ela. Image Sequencing é uma atividade que permite ordenar as imagens de forma sequencial. Vamos então preencher os campos. Dê-lhe um título. De seguida, a descrição da tarefa que pretende realizar. Vamos dar aqui um exemplo de uma atividade de planetas, cujo objetivo é o utilizador ordenar os planetas. Para isso, vamos adicionar aqui algumas imagens. As imagens devem ser adicionadas pela ordem correta. Vamos então começar pela primeira. Mercúrio. E vamos escrever aqui o nome do planeta. Mercúrio. Vamos para a segunda. Vamos adicionar Vênus. E vamos colocar a descrição. Vamos para a terceira Terra. E vamos colocar a descrição. E por fim, vamos adicionar Marte. E mais uma vez, vamos colocar aqui a descrição. Após estas etapas, vamos então gravar alterações e regressar ao curso, no sentido de verificar se está tudo ok. Portanto, como podem ver, o utilizador que vai aparecer é um conjunto de imagens que estão apresentadas de forma aleatória. E o que nós temos que fazer é ordená-las. Vamos então ordenar Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E o que nós temos que fazer é o seguinte. E o Knockeiro. Obrigado.